Meu comando tá na mata, com metáforas e sátiras Digêniosmente tá que tá, desbolando várias tática, prática Mandamento abisso, é vida da rua, adquirei a sabedoria do sábio De mente puro, rap é um vício E mata louco de overdose, basco robo oferece uma dose da overdose Se Ayrton soubesse, ficaria frustrado ao saber que tem feito Hoje já foi superado, os pontos fracos que a ciência ainda não explica os traços Trocou num defeito, na eterna Mona Lisa, na cintura, na escultura Nas loucuras, nas loucuras, tirar a cor e das flores Donado, brilho da lua, vejo a luz no fim do túnel mantida pela melodia Um riacho de palavras, joa, rima cristalina Purifiquei minha mente, plantei a semente na mente Vejo muitos cantar e pouco mostrar o que sente A quente, essa loucura que me foi talento Sou inspirado em um Doribeste, Romarinho e Donizete Meus versos são fetes, minhas palavras são obesas Sem regime pra nego, véi Taca, puga, tá e dorelha, meu rascunhos eu amasso E folha de papel ao março, meu retrato é falado Todo cuidado no que faço, tipo Robin Hood No grande mundo proibido, tudo que eu conseguir vai ser músicos oprimidos Tiro o rap da camisa e coloca no coração Hoje eu cheguei a conclusão, dois perdoe não foi em vão O rap se torna bom, quando a sua mãe elogia sua letra Não é porque cê é o filho, é porque a parada tá bem feita Se arranhando no espinho, marca de rima Eu vi, pude ver máscara cair, Mr. M sem DMC Guerreiro sátiro satisfeito com o que dissatisfaz Deixa nos ouvidos com o gosto de quero mais mil Que animal tá na mata em busca do vale cretado Quando a máscara cair, o feitiço vai ser quebrado Traga o pote de rima, o caderno é astralha Pra vagabundo chapar, baseado em metáforas